Eu estou aqui hoje pai, eu não vim te orar, eu vim te queixar pai, pai, eu vim te queixar sobre tua igreja, papai, que é amor a tua igreja, que é mali pai, as pessoas mesmo tem vontade de eu orar, mas conforme vejo as pessoas que estavam saindo da igreja, fica tipo mora em igreja, é mundano com o uniforme, vou gravar tua bíblia pai, vem Deus, vem, já está demorando na boca de quem? É, trai para os imagens, é, sobre quando Jesus veio aqui e lhe bateram, agora não quer mais ver Jesus, aqui está mali pai, aqui os pastores estão estragando para tua igreja, onde você cresce, mudando o sacrifício pai, só estão falando um minuto da bíblia, estão falando uma hora de dinheiro pai, aqui os pastores estão comprando ranger rover pai, aqui os pastores estão comprando grandes carros, papai, está mali, pai, é assim, até filho do pastore que não estão trabalhando nada, estão me dando dinheiro bem caro, ei pai, ei, aqui tem uma teoria que os pastores estão usar pai, falam assim, quem dá mais, recebe mais, não já estamos há muito tempo, não estamos recebendo nada, ei pai, nos motivam a melhorar pai, não andam a melhorar pai, só não receberam esse dinheiro, não gastar papai, vem, vamos te queixar, eu sei que nessa hora, vai atender China, Turquia, vai atender a Rússia, por causa do mundial, mas estamos atendendo isso, eu também só estou falando, não preciso, ei, ei, eu estou passando mali pai, por favor pai, se deixe me ouvir essa hora, porque eu estou até, ai, não sei se minha oração, vamos chegar lá em cima pai, juro, mas lógico que não andam a chegar, porque tudo conta de ouro com ele, pai, não andam nada me fazer se concretizar pai, e não há muito tempo, pai, que te pediu primeiro, só um tênis, aqui agora pai, não dá tênis pai, ei, mas aquele pastore pai, não te pediu, não dá pastora de pai, tá dando pai, eu vim te queixar pai, por favor pai, aqui é muito difícil, não, os pastores estão fazendo, mas é uma alegria do Guas Ovelha, ei, tem um pastore pai, se eu não posso te falar, não me dê essa hora, porque pai, ele também sabe pai, tem um pastor que está fazendo, pode viver com as ovelhas pai, ei, ei, até estão tratando da inocência, que, quer dizer, se ela tem problema da inocência pai, eu me mutamento tudo, o pastore, ele está curando já pai, ei Deus, me ouve só com ele pai, senão até janeiro no próximo ano pai, vamos ver que tua igreja acabou, tua igreja acabou pai, eu não ouvi de queixar, por tudo que está contando aqui agora, você está me ouvir, amém, se você está me ouvir também, amém.